Tem tudo a ver com fé? Sim! De maneira direta ou indireta, tem tudo a ver com pecado também. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre isso. Como que... Sim, tudo tem a ver com fé. Tudo, todos os nossos problemas, seja de maneira indireta ou direta, tem a ver com falta de fé, tem a ver com pecado. Eu quero falar sobre isso hoje. Vamos lá, Salmo 4. Qual que é o contexto aqui do Salmo 4? Provavelmente, Davi está fugindo aqui de Saul. Enfim, aí ele diz assim, Salmo 4, verso 1. Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Ou seja, provavelmente então é isso, ele está fugindo de Saul. As pessoas estavam mentindo sobre ele. Ele vai relatar aqui também... Deixa eu ver... É, verso 6. Vou falar sobre isso, acho que daqui a pouco, amanhã e depois. Sobre a questão financeira, a dificuldade financeira que ele enfrenta. Enfim, então assim, vamos lá. Aqui, ele se mantém de pé através da fé. Tanto diante das mentiras, das injustiças que ele está sofrendo, ou então diante da limitação financeira. Que é o caso aqui do verso... É 6, vai, vamos falar um pouquinho. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enche-te o meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Então, para aqueles homens, para os ímpios, adversários de Davi, o bem para eles se restringir é apenas uma questão material. Se eles tiverem dinheiro, então, aí Deus está com a gente. E ele diz assim, olha, Deus me deu mais alegria do que eles que têm abundância financeira. Enfim, então como que ele lida com esse momento de escassez, esse momento em que ele está sendo perseguido? Com fé. Vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos práticos disso, de como que é a fé. Aqui, você está vendo, ele está tendo a fé para resistir à injustiça, tendo fé para resistir no momento de crise financeira. Mas deixa eu dar alguns exemplos aí, outros exemplos, vai. De como que é a fé, é fundamental. De como que fugir do pecado, é fundamental para que a gente tenha uma vida forte. Vamos lá. O sofrimento que a gente passa. Quando você crê assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma força, é um negócio tão forte. Porque você olha tudo o que você passou e você enxerga a proposta naquilo ali. Quando você faz isso, não importa quão profundo tenha sido o seu sofrimento. Se você confia que há um Deus bom por trás de todo o seu sofrimento, que Deus está usando aquilo para a glória dEle, para o seu bem, como fez com Jó, que perdeu tudo e se manteve de pé, por conta da fé, você também vai se manter de pé. A fé é... Gente, a fé... Não é por acaso que Isaías descreve assim, que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. A fé é essa coisa poderosa. A fé move montanhas mesmo. A fé, de fato, move montanhas. Então, você precisa se lembrar disso. Olha, você tem motivos para crer? Você tem. Se vocês me acompanham aqui há algum tempo, vocês já devem ter me ouvido falar sobre os motivos que nos levam a crer em Jesus. É a morte e ressurreição dEle, testemunhada pelos apóstolos. Na minha série sobre ateísmo, eu falo sobre isso. Eu falo como que o testemunho dos apóstolos, como que a morte e a ressurreição de Jesus, é um fato concreto. Testemunhado por apóstolos, que perderam tudo, alegando que o viram morto na sexta e ressurreto no domingo. Então, isso é fundamental. Quando você se lembra disso, você pode dizer assim, eu sei em quem tenho crido. A nossa fé não é baseada no nada. Não é um salto no escuro. Ela é a única fé no mundo, de todas as religiões, que é baseada em um fato histórico que você pode investigar. Então, você tem motivos para crer. Ou então, quando você olha para a natureza, eu parti aqui da revelação especial, que é a Bíblia, que é a história de Jesus, você também tem a natureza. Eu mesmo, antes de crente, eu ímpio, completamente ímpio, coração maligno, eu falava, não faz sentido dizer que Deus não existe, que isso aqui veio do nada. Me parecia um negócio totalmente louco. Eu acreditava nisso, mas eu tinha a mesma fé que os demônios possuem, que Tiago declara, Crestu, que é um só Deus, fazes bem, até os demônios creem. Então, não era uma fé salvívica. Não era uma fé verdadeira. Mas era uma constatação óbvia de que Deus existia, porque me parecia irracional, totalmente irracional, dizer que um mundo organizado e complexo como esse veio do nada. Era um negócio, para mim, totalmente ridículo. Mas, apesar disso, eu vivia como se Deus não existisse. Mas, enfim, como que a fé, então, eu acabei de falar, a fé é baseada na Bíblia, na morte e ressurreição de Jesus, você tem também a natureza. A natureza é o grande pregador, como declara o salmista. Os céus proclamam a glória de Deus. Você tem isso. A sua fé não é baseada no nada. Você pode confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não assistiu ainda a minha série Ateísmo, assista. É super importante. Eu falo sobre isso. Eu sei, você é crente, mesmo assim assista a série sobre Ateísmo. Eu falo, por que crer na Bíblia? Nós temos bases racionais para dizer que esse livro é exatamente o que Jesus disse? Com base em que a gente crê nisso? Então, assista essa minha série. E eu explico isso. Falo, a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente tem motivos de sobra para crer nisso. Que Jesus é Deus. E que a nossa vida está nele. Então, isso é poderoso. Porque, crendo nisso, você crê que o Deus bíblico é um Deus bom, misericordioso e justo. Que Ele não pode fazer o mal. Ele não pode cometer injustiça. Portanto, Ele não comete injustiça com você. Ainda que você não entenda o agir dEle. Se você entende isso, olha, Ele é justo. Se eu passei por isso, eu tinha que passar. Isso é um poder. É de um poder. É um negócio... Os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. É forte. É poderoso. Davi está dizendo isso aqui. Que a fé dEle, que o fortaleceu diante das injustiças e diante da limitação financeira que Ele estava passando. O mesmo acontece com você e comigo. Gente, vamos falar a verdade. A vida é puro sofrimento. Vocês sabem disso. Eu já falei aqui. A vida é isso, gente. A vida é dura mesmo. A vida é muito dura. Hoje eu fiz um... Quer dizer, ontem, né? Ontem eu gravei um vídeo sobre aquele cara, o Matthew Perry, que foi interpretou o Chandler no seriado Friends. Morreu sábado. Olha, eu acho que há uma grande possibilidade que ele se matou. Overdose de remédio. Encontraram antidepressivos na casa dele. Poxa, é uma vida assim... Muito triste, né? E eu estava lendo a biografia dele. Poxa, uma tristeza, cara. Um negócio assim... O que é a vida humana, né? E aí, estou lendo ali e você fica chateado, né? Você fica triste. Eu estava até um pouco triste em ver isso, né? Poxa, a vida humana, o que o pecado fez com a gente, né? O que a gente fez, né? O que a gente fez ao pecar? O cara era famoso, tinha qualquer mulher que ele queria, dinheiro de sobra e completamente infeliz o tempo todo. E aí eu falei, gente, meu Deus. E aí eu me lembrei, hoje é mais um dia, a gente fica um pouco triste, sempre fica triste com a morte de alguém. Morde alguém famoso, é sempre você pensa um pouco mais na morte. E eu confesso que você fica ali até meio chateado. Mas essa é a vida. A vida é assim, né? Cheio de sofrimento, de tudo que é lado, né? Um dia você fica triste porque, poxa, alguém morreu. Nem, nesse caso, nem é um parente meu, nem é nada, mas você fica triste, né? O que é a vida humana, né? Como que é uma pessoa que realizou os seus sonhos, ele tinha sonho de ser famoso e não adiantou nada, né? O que é a vida humana? E aí, confesso que eu estava até meio triste, né? Assim, lendo a história do cara e eu falei, poxa, que coisa. E aí, mas sempre a fé, né? Fala, ó, essa é a vida, né? A vida é a si mesmo, a vida é... Ela tem muitas estações de inverno, mas é isso. Deus está no controle, vai nos guiar e vai nos fortalecer. A alegria dele é a nossa força. E aí você continua. Isso, a vida é assim. A vida, ela é repleta de momentos de desânimo. A vida é repleta de momentos em que você não tem ânimo para trabalhar, você não tem ânimo para fazer as coisas. A vida é assim. Mas a fé, a fé em Deus, o amor ao próximo, faz com que você tenha força. Então, por isso que eu resumo, sim. Tudo tem a ver com fé, com pecado. Quer ver? Vai, um outro exemplo sobre como que tudo tem a ver com pecado. Você encontra, às vezes, uma pessoa que... O cara tem ódio de todo mundo. E por quê? Porque um dia o pai dele, sei lá, falou uma besteira para ele. E ele não perdoou. Ele simplesmente não perdoou o pai dele. Ele não teve fé para crer no que Deus mandou, perdoar. Se Deus mandou, acabou. Você creia nisso e faça o que Deus mandou. Ele não teve fé para perdoar. E aí ficou com ódio de Deus e do mundo, né? Do ódio do pai e do mundo. E sai descontando em todo mundo. Aí você fala, nossa, aquele cara é problemático e tal. Mas por quê? Pecado. Porque lá atrás ele decidiu que ele não iria perdoar. Então, se a gente vive uma vida assim de fé, seguindo a palavra de Deus, quando você vive uma vida de fé, a essência da fé é fugir do pecado. Porque você crê no que Deus está falando. Deus diz, olha, fique longe da dútera. Por que você fica longe? Porque você crê que Deus está dizendo que aquilo é ruim. Fique longe dos vícios. Porque você crê que Deus está falando que é ruim. Mesmo que você não tenha experimentado. Você não precisa experimentar. Se Deus disse que é ruim, você fica longe. Então, inúmeras vezes é isso mesmo. A gente tem um monte de problema porque falta fé. Porque é por conta de pecado mesmo. Seja pecado direto ou indireto. Como, por exemplo, quando você perde um parente. Não foi você que matou o parente. Mas ainda assim, tem a ver com o pecado. O nosso pecado, ninguém morreria se Adão não pecasse, se nós não pecássemos. Então, sempre tem a ver com o pecado. E a sua sobrevivência após a perda de alguém tem a ver com fé. É normal ficarmos tristes e a gente perde alguém. É a coisa mais normal do mundo. Se você perdeu um parente. Olha, é... Eu acho que a pessoa, assim... A pessoa mais importante para mim que eu perdi na minha família foi meu sogro. Por quê, né? Não, eu tinha pouquíssimo contato com ele. Mas foi a... Foi a... Acho que a morte que mais me afetou, assim. Acho que eu nunca contei isso tanto para a minha esposa. Ela nem sabe. Porque ela não assiste os devocionários. É, mas a morte do meu sogro foi... Sem sombra de dúvida. Foi, assim, acho que foi... Foi muito difícil. Óbvio, nem compara o que foi para a minha esposa, né? Meu sogro tirou a própria vida. A minha... Foi difícil para meu sogro, para a minha esposa e mais ainda, para as minhas cunhadas que moravam com ele, né? Porque meu sogro era de Goiânia, minha esposa morava aqui. Mas, enfim... É normal, a gente fica triste. Eu até hoje, né? Até aqui agora. Lembrei um pouquinho dele, já fiquei meio triste. Mas a gente continua. Minha esposa continua a vida, feliz. E isso tem a ver com fé. Tem a ver com a fé e com o amor. Que é amor? O amor a Deus e ao próximo. Que no próximo, no caso, sou eu, meus filhos. Porque ela sabe que a gente precisa dela. E ela nem por um segundo passou pela cabeça dela de entrar no quarto e dizer que ela estava doente e que ela não conseguiria sair. E sair por quê? Porque ela tinha fé e amor por nós. Fé em Deus e amor por nós. Ela sabia que isso ia nos entristecer mais ainda e afetar demais a nossa vida. Então, ou seja, o pai dela, apesar de toda a importância, não é o Deus dela e a razão da vida dela. Então, está vendo? Sempre tem a ver, sim, com fé. Quando você tem fé em Deus, como que você vai superar qualquer coisa? Quando você faz do Senhor a razão da sua existência. Então, é isso. Para mim, sim, tem sempre a ver com fé. Sempre a ver com fé. Vamos orar, então? Obrigado, Deus, por mais um dia. Que a Tua graça seja conosco em mais desta semana. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós. Livre-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos de todo medo. E faz-nos fortes, Pai, para enfrentarmos as dificuldades. Que a graça do Senhor seja conosco. Que a mão do Senhor nos alcance mais e mais a cada dia. Que a paz do Senhor nos fortaleça. Porque só o Senhor é Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? Gente, eu fiquei uns dias aí, né? É porque eu estava viajando, não deu tempo, né? Eu fui lá pregar em Caruaru e em Bonito. Não consegui. Foi assim, gente, é sério. É coisa de acordar quatro horas da manhã e parar de trabalhar quase dez horas da noite. Enfim, não teve jeito mesmo. Só por isso, tá? Vocês me desculpem aí. Por isso que a gente não gravou. A gente fez a reprise aí nesses últimos dias. Mas estamos de volta aí. Lembrando que de segunda a sexta, né? A gente faz... Os nossos devocionais aqui são inéditos. E aí, sábado e domingo, a gente repete. E, ocasionalmente, né? Quando eu não dou conta de gravar durante a semana, a gente acaba repetindo alguns aí. Mas é isso. Gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Deus abençoe vocês. E aí, vocês... E aí, vocês...